A celebrar, pra comemorar, Gabriel Casagrande, o campeão da temporada 2021 da Stockham. Eu realizei um sonho, agora eu quero mais. Já provei que é possível, provei que eu consigo, sei os caminhos. A gente só precisa tentar repetir. Nasci em 1995, não pude ver o Senna correr. Mas na internet já vi tudo que tinha e as imagens mais marcantes, eu acho que são imagens feitas aqui nesse autódromo. É um lugar sensacional, não teria lugar melhor pra ter conquistado o que eu conquistei no ano passado. O fato de ser campeão não me põe pressão a mais. O Julián Santeiro, olha o Santeiro por fora, na curva da mata, com o Gabriel Casagrande. Eles vão lá do lado, teve o toque mais uma vez, o toque lateral entre eles. Estocar é para os fortes. Ali agora coloca por dentro ali no S, Gabriel Casagrande, pra testar o novo S aqui de Santa Cruz do Sul. Agora vem com o puxa e Gabriel Casagrande coloca ali por dentro pra fazer a ultrapassada e pra cima do Ricardo Zonda. E assumir a liderança de prova. É hora da grande decisão. E aí Obrigado.